Então, deixa eu te falar Se você estiver procurando um negócio Para você empreender Seja Um comércio Uma empresa de prestação de serviço Uma franquia Uma franquia presencial Uma loja, uma franquia de prestação de serviço Ou uma franquia de startup Que está tendo muito ultimamente Fica comigo aqui que eu vou te mostrar Mas antes Eu preciso que você me conheça Meu nome é Alessandro Machado Eu fui executivo do mercado corporativo Durante mais de 25 anos E desde 2018 Esse negócio que eu vou mostrar para você aqui É o meu negócio O meu negócio, que pode ser o seu negócio também Ele pode ser desenvolvido pela internet E presencialmente Nós podemos desenvolver o nosso negócio A partir de casa ou de onde a gente estiver Para mais de 60 países Isso mesmo, você pode ter um negócio global Sem restrição geográfica Você vai criar renda residual Vitalícia e hereditária Isso mesmo, o seu negócio passa para os seus herdeiros Ou seja, você cria um legado para as pessoas que você ama E isso é fundamental na nossa vida Segurança Outra informação bacana Nós estamos no segmento de saúde e qualidade de vida Com produtos naturais Que é tendência mundial Todo mundo hoje está migrando para usar produtos naturais Para a saúde física e para a saúde emocional Então, mais uma vez Se você gosta desse assunto Se você está atrás de um novo negócio De um empreendimento de sucesso Fica comigo aqui que eu vou te mostrar direitinho Quem somos nós E como você pode fazer A partir de agora Inclusive, se você conhece alguém Que está procurando um negócio novo Para empreender em tempo integral Ou em tempo parcial Manda esse vídeo para ela Você vai ajudar demais A gente sabe que tem muita gente Precisando de uma grande oportunidade E aqui está ela Nós vamos falar Da única empresa no mundo inteiro Que tem um certificado de pureza testada e garantida Nos seus produtos Significa que eles são 100% puros Que eles são supra orgânicos E que eles têm grau terapêutico na utilização Essa empresa desenvolveu um processo Para poder entregar para a gente Em qualquer parte do mundo Em mais de 60 países Elementos puros da natureza Que quando utilizados de forma organizada Diariamente Com uso regular e contínuo Promovem a melhoria de todo o nosso organismo Chama homeostasia Quando o nosso corpo entra em equilíbrio E onde há equilíbrio No corpo Não há espaço para doença E quem é essa empresa Essa empresa se chama Do Terra E o termo Do Terra Significa dádiva da terra Presente da terra Presente da natureza Então, mais uma vez Produtos naturais Orgânicos E que dão Qualidade de vida Para nós Para quem nós amamos E como negócio Nada igual Você pode desenvolver isso A partir de casa De onde você estiver Para mais de 60 países Sem ter que ter estoque Escritório Funcionário Nada disso A empresa cuida De todo o processo De entrega Dos produtos E nós Vamos preparar você Para ter a mentalidade De empreendedora De empreendedor Que você precisa Para poder desenvolver isso Muito facilmente Vamos lá Então A Do Terra Chegou no Brasil Em 2018 Já está presente Em mais de 60 países Mais uma vez Nós já somos Mais de 11 milhões De usuários Registrados na empresa Mas pouco mais De um milhão e meio É empreendedor Que é o nosso caso aqui Nós ensinamos As pessoas A usarem os óleos essenciais E somos remunerados Ganhamos comissão Por todo o processo Financeiro Que a gente gera Na venda Dos produtos Da empresa Ela é líder Isolada No mercado mundial De óleos essenciais Está no segmento Saúde E bem-estar De produtos naturais E dela é a única Do mundo Que tem vários Produtos exclusivos Patenteados Óleo essencial Não pode ser patenteado Porque ele é de planta Planta não pode ser patenteado Mas a empresa Tem os blends patenteados Tá? Vamos lá Ela foi fundada Em 2008 E sete anos depois Ela já faturava Mais de um bilhão De dólares Por ano No mundo inteiro Ano passado Em 2020 A empresa faturou Mais de 3 bilhões De dólares E isso é maravilhoso Nós estamos falando De uma empresa Com um lastro financeiro E econômico Maravilhoso Uma SA De capital fechado Que não tem ações Na bolsa Portanto Ela é gerida Pelos fundadores E isso faz com que Ela entregue Para nós Grande parte Dos resultados financeiros Como bônus E como comissão Para a gente Fazer esse trabalho Que eu amo fazer Os nossos produtos São tão Importantes Eles são tão Essenciais Para a nossa saúde Que a empresa Tem uma taxa De retenção De clientes De 65% O que significa isso Cada 100 clientes Por exemplo Que você traz Para o seu negócio Do Terra 65 No mínimo 65 desses 100 clientes Voltam a comprar o produto Mês a mês E assim sucessivamente Esse é o sonho De qualquer empreendedor Ter um negócio Com uma taxa De retenção De clientes Tão alta E por quê? Porque os produtos Se vendem sozinho Então você não precisa Ficar fazendo esforço Para vender um produto Mês a mês As pessoas amam Usar os óleos essenciais E ela se Estruturou A Do Terra Se estruturou Em três pilares Que é o CPTG Certificado de Pureza Testada E Garantida Que é um protocolo De produção Que garante Que os óleos essenciais Cheguem na nossa casa Puros Orgânicos Não testados Em animais Vindos de plantas Não transgênicas Do seu habitat natural E de terrenos Orgânicos Ela também tem A fundação Healing Hands Fundação Do Terra Healing Hands Que é uma fundação Sem fins lucrativos Que visa levar Mais qualidade de vida E apoio Para as comunidades Produtoras E para os países Onde a Do Terra Está Para desenvolver Pessoas melhores Com mais saúde Com mais felicidade E ter o processo De produção Por co-impacto Que é o fornecimento Que a empresa tem A partir de mais De 45 países Com comunidades Que recebem Apoio tecnológico E científico Da Do Terra Para terem As melhores práticas No fornecimento No fornecimento Dessa matéria-prima Para nós Isso é lindo Aqui tem um mapa Está vendo? Esse é o mapa De onde a Do Terra Obtém Até hoje 2021 A matéria-prima Para os óleos essenciais Brasil É um grande fornecedor De matéria-prima De óleos essenciais Para a Do Terra Mas nós estamos aqui No mundo inteiro Mais de 45 países E qual é o segmento De mercado Que nós temos? Existe o segmento De abordagem Moderna De mercado Que é o segmento Que a gente conhece Que está Nas prateleiras Das lojas No Brasil E no mundo inteiro Que são os produtos sintéticos Eles são feitos Para atenuar sintomas Nós estamos Na abordagem natural Que ela se utiliza De extrato de plantas Que ajuda a melhorar O nosso bem-estar Físico e emocional Isso significa Menos tempo E menos dinheiro Gasto médico E com todo O procedimento De bem-estar Na nossa vida Os óleos essenciais Quando utilizados De forma correta Consistente E organizada Eles oferecem A possibilidade Do nosso organismo Trabalhar em equilíbrio Eu uso óleo essencial Na água Na comida Eu uso de forma Tópica Aromática Você não se preocupe Se você não entende Nada disso Nós temos um curso Online gratuito Que vai pegar você Na mão E vai te ensinar Você vai aprender O que é a doterra O que são os óleos essenciais Como usar os óleos essenciais Como recomendar Os óleos essenciais Quais os resultados Você vai obter E as pessoas Que usarem Através da sua indicação Também vão obter E como empreender Você vai falar Alessandro Eu nunca fui empreendedor Nunca fui empreendedora Não sei nada disso Não tem problema Nosso curso online Gratuito Você vai criar O mindset De empreendedor Vai saber Como se comportar E como Transformar A sua vida E a vida Das pessoas Com a utilização E empreendendo Com esses óleos essenciais E o que são Os óleos essenciais? São compostos Aromáticos Voláteis Extraídos Por prensagem A frio Ou por Destilação A vapor Eles são obtidos Das plantas Por esses dois processos E envasados Vou pegar um aqui Para você ver Aqui eu tenho Aqui eu tenho Um rolom Que eu uso Esse é um blend Patenteado Da empresa Eu uso O dia inteiro Três, quatro vezes Por dia Esse aqui promove Sentimento de paz E tranquilidade E esse daqui É um frasquinho Você fala assim Mas ele é Com composto Aromático Volátil Invisível Eu estou vendo Ele é um líquido Sim, quando ele entra Em contato Com a temperatura Ambiente Ele se liquefaz Então Pelo CPTG Nós temos a garantia De que 100% Do que tem aqui dentro É óleo essencial De madeira de cedro Que é Extremamente Bom Para a pele E para também Diminuir Sentimentos de ansiedade Então ele é líquido Por isso Eles são capazes De romper As barreiras celulares Então eles trabalham Em nível celular Eles promovem Um bem estar Físico e emocional Em nós De dentro Para fora Eles trabalham Então Em nível celular Mas A utilização De alguns Desses óleos essenciais Promovem Efeitos Benéficos No nosso corpo Muito Mas muito rápido Eles são Extremamente potentes Um único óleo essencial Chega a ter centenas De compostos químicos Naturais Nós estamos falando De química natural Se eu tenho uma ideia De potência Aqui é uma folhinha De hortelã-pimenta E aqui é a bolsa Ampliada Microscópica Apenas uma gota De hortelã-pimenta Que é extraída Da hortelã-pimenta Dos Estados Unidos Chega a equivaler A mais de 28 xícaras de chá Como se Para você ter os efeitos De 28 xícaras de chá Você precisa tomar Só uma gota De óleo essencial De hortelã-pimenta Após as refeições Para ter um sistema digestivo Funcionando Perfeitamente Dentre outras coisas Você pode usar O óleo essencial De peppermint Tópico Aromático E internamente Eu uso internamente Após as refeições E passo no peito Antes de fazer exercício físico É maravilhoso Também é bom Para inalar Ele ajuda No bom funcionamento Do sistema respiratório Não se preocupe Isso aqui você vai aprendendo No nosso curso Vou te dar dois exemplos De óleos essenciais Esse é o óleo essencial De limão siciliano O lemon Ele é estaraído Da casca do limão siciliano Lá da Itália Na Sicília Ele dá suporte Ao sistema cardiovascular Melhora o foco E a atenção Promove detox No corpo E purifica o ar Você pode usar Ele tópico Aromático E interno Em uma água Com gás Temperar salado É maravilhoso Se você for usar Na pele É preciso cuidar Porque ele é um cítrico Então você não pode usar na pele E se expor ao sol Ele é fotossensibilizante Ele combate as emoções agitadas E inquietações Você vai entender o que é isso Todo óleo essencial Quando é 100% puro Supra orgânico E com certificado de grau terapêutico Eles atuam no nosso corpo físico E emocional Então ele aborda as emoções Ele restaura a alegria Acalma medos e insegurança Alivia a tristeza profunda É energizante E melhora o humor É uma coisa espetacular Vamos lá? Vou te dar um exemplo Do nosso brasileirinho Aqui Agora eu vou te falar Do óleo essencial de Copaíba Se você for No mercado comum Nessas lojas De produtos naturais Você vai achar O óleo essencial de Copaíba Mas ele é feito De uma Copaíba De qualquer uma Das Copaíbas Que existem no Brasil Ou no mundo O óleo essencial de Copaíba Da Doterra Ele é um blend De quatro das dezesseis Copaíferas Que existem na Amazônia Que é de onde ela é proveniente E que unidos de forma científica Essas quatro Copaíferas Dão um óleo essencial de Copaíba Singular Isso mesmo Eu uso três gotas de Copaíba Por dia de manhã De tarde à noite Na água Ele alivia desconfortos musculares E articulares Ajuda a manter um nível Inflamatório e saudável No nosso organismo E ele é bom Para o sistema nervoso central Existe uma comparação Maravilhosa Entre o óleo essencial De Copaíba Doterra E o Cannabidiol O óleo de CBD Eu vou colocar aqui em cima Um vídeo De cinco a sete minutos Para você ver isso Ele é excelente Para a saúde da pele Se você usar Topicamente Ele é calmante Ele alivia Sentimentos de ansiedade E alivia Exaustão nervosa E o estresse Ele eleva o humor Esse óleo Essencial É espetacular Vamos lá Você deve estar pensando Bom Alessandro Como é que é isso aí Aqui é Construção de renda passiva Ou renda residual Vitalícia e hereditária É um empreendimento Você vai precisar se dedicar Pelo menos uma ou duas horas por dia Nos primeiros trinta dias Para você fazer o nosso curso online gratuito E aí você começar a construir o seu negócio Então você vai entrar em contato comigo Ou com quem te mandou esse vídeo Para nós criarmos a sua conta Você vai fazer um primeiro pedido De alguns óleos essenciais Que vem num kit Não é obrigatório Mas se você vai empreender Você precisa ter isso Para você fazer o curso Usar em você Ter os seus resultados E então começar a criar A sua adutora financeira Uma alusão a essas fotos aqui Você quer ficar carregando balde a vida inteira Trocando tempo por dinheiro Ou você quer continuar fazendo o que você está fazendo E ir construindo uma adutora E daqui a pouco essa adutora Começar a jorrar receita Dinheiro para a sua vida Para o seu bem-estar E criar uma mais qualidade de vida Para as pessoas que você ama Isso é do Terra Transformar vidas E empoderar pessoas no mundo inteiro E aqui está o nosso plano de compensação Existem rankings Aqui eu coloquei só do elite para cima Existem três rankings para baixo Mas um elite Que gera um volume de pontos De três mil pontos Na equipe dele Chega a tirar em torno de setecentos A mil reais por mês Um Premier Que é quem tem dois executivos Na equipe dele Chega a tirar em torno de dois mil e seiscentos Um Silver Que tem três elites Você não se preocupe com isso Você vai aprender tudo isso No nosso curso online gratuito Um Silver Chega a tirar em torno de cinco mil e novecentos Seis mil reais por mês Um Gold Doze mil e quinhentos Um Platinum Dezenove mil e trezentos Um Diamond Que é um diamante Cinquenta e dois a sessenta mil reais Um Blue Diamond Em torno de cento e quarenta e dois mil reais E um Presidencial Diamond Que é o nível hierárquico máximo Em torno de quatrocentos mil reais por mês Mas quando você chega a Presidencial Diamond Você adquire o direito de fazer um novo ID E começar uma nova estrutura E você pode fazer isso quantas vezes quiser Por isso que eu sempre digo que a Terra é do tamanho do nosso sonho Dos nossos objetivos Aqui está um overview Para você saber como é que você vai construir isso Mas mais uma vez Não se prenda a isso Se você tentar entender essa estrutura aqui Sem começar Vai demorar E aí você vai perder tempo Então entre em contato comigo Entre em contato com quem te mandou esse vídeo Vamos começar a construir o seu negócio Você vai trabalhar de casa De onde você estiver Para qualquer lugar do mundo Construindo isso E o raciocínio que eu gosto muito de fazer Para que você pense junto comigo É aqui que independente de qual seja o seu objetivo Você só o alcançará se você trilhar o caminho Por isso que eu falo Vamos começar E aqui você vai ter Teoria e prática andando juntas Porque teoria sem prática é desperdício E prática sem teoria é irresponsabilidade Vamos trilhar esse caminho Vamos construir a nossa renda passiva Vamos construir a nossa independência financeira Com uma empresa gigante Maravilhosa Que transforma vidas E empodera pessoas No mundo inteiro Aqui estão os meus contatos Mas mais uma vez Eu tenho uma equipe gigantesca No Brasil e no exterior Se alguém te mandou esse vídeo Entre em contato com essa pessoa Se você chegou aqui direto Sem um convite Sem ninguém ter enviado Entre em contato comigo Que eu vou te ajudar Você então vai Se tornar um empreendedor Uma empreendedora do Terra Você vai empreender De onde você estiver Para mais de 60 países E você vai construir o seu negócio A partir de agora Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você souber de alguém Que precise De um empreendimento Que tenha vontade de crescer Mesmo que ela não tenha Mentalidade empreendedora Não tem problema Nós temos os nossos cursos Nossos treinamentos Nossos grupos de Telegram Multidisciplinares De produto E de mindset empreendedor Para você Ou para o seu amigo Ou amiga Se desenvolver E crescer conosco Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo